Morreu no hospital um rapaz de 19 anos esfaqueado por um homem depois de sair do trabalho, né? O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. Esse crime foi registrado na cidade querida de Aimorés, né? Olha lá. Esse é o que tá saindo do trabalho. Falou alguma coisa no celular? Não. É, tá falando alguma coisa no celular. É. Eu tô aqui, aguarda o celular. Ah, acho que tem uma pessoa naquele beco sem iluminação lá. De onde que sai o agressor aí? É. Essa é a dinâmica do crime gravado. Ah, ali, agora, né? É nesse momento aí, né? Ó. Gente do céu. Chegou alguém pra ajudar ali, né? Gente do céu. A ação criminosa pode estar ligada à motivação passional. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia, que ela vai falar sobre esse caso. Ó, Alessandra, eu tô vendo as imagens ali. Foram flagradas, né? Pelo circuito ali. Esse crime, essa ação criminosa. Tem três pessoas na cena do crime. Uma vítima, outra o autor. E o outro, eu não entendi o que que é. Mas você vai falar sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, Nigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. As imagens mostram muito claramente, né? A ação nessa tentativa de homicídio que aconteceu na BR-259 em Aimorés. Pedro Henrique foi a vítima dessa tentativa de homicídio, que foi esfaqueado quando saía do trabalho. Ele estava de bicicleta, né? Estava saindo, ficou ali, acendeu um cigarro, descansando um pouco, quando chegou esse homem que retirou uma faca de dentro de uma mochila e começou a esfaquear o Pedro Henrique. De acordo com as investigações da polícia, Pedro Henrique é o atual namorado da ex-mulher desse suspeito de cometer esse crime. Esse homem estava ali, vigiando até que foi lá e cometeu o crime. O Pedro Henrique foi caminhado para o hospital com algumas lesões, com perfurações na perna, nos braços, nas costas. E de acordo com a polícia, o estado dele não é grave, não corre risco de morrer. A polícia ainda apurou que o suspeito, ele ameaçava tanto o Pedro Henrique quanto a ex-mulher, ameaçava com diversas mensagens, né? Por meio aí de aplicativos. E ainda esse suspeito é procurado pela polícia militar, Nico. Meu Deus, que coisa, hein? Obrigado, Alessandro, pela informação. Deixa eu ir mais... Olha, Arão, já tem atualização desse caso aí, já chegou pra gente a informação de que esse moço morreu no hospital aí, né? Mas olha a forma como foi agredir. Agora, me chama a atenção, volta só um pouquinho, um pouquinho mais, Jairão. Um pouquinho antes só. Não, a hora que ele já tá lá. É porque... Será que essa pessoa aí que é o agressor, que agora já é identificado como autor de um homicídio, né? Virou homicídio. Será que ele tá falando alguma coisa ali, Jairão? Olha só. Porque a pessoa aproxima do outro, assim, do nada. Olha lá. E o rapaz se colhi, ó. Olha só. Será que tá conversando alguma coisa? Olha. E ele coloca a faca na posição de agredir, né? Por dentro já da... Olha. Olha. E o outro foi corajoso de entrar no meio, né? Gente do céu. Aí a gente vê. A dinâmica da imagem prossegue. O rapaz chama e pede ajuda, né? Alguém... Parece que abre o portão, não sei. Olha lá, ó. E o rapaz já tá ali, ó. Desfalecendo, olha lá. O pessoal tentando ajudar, ó. Pedindo socorro, pedindo ajuda, ó. Nossa, que coisa grave, hein?